Olá, pessoal, tudo bem? Como sempre, boas notícias. Atendendo solicitação feita por mim em abril e em maio, a ministra da Mulher, a ministra Damares, a quem quero agradecer, ela liberou as cestas básicas para o atendimento das comunidades quilombolas em Alagoas. Nós já havíamos conseguido o atendimento para as comunidades indígenas, não é isso? Faltavam as quilombolas. E agora recebo a informação de que está liberado. Quero agradecer também ao doutor Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que muito nos ajudou nesse pleito, ao doutor Guilherme Soares Bastos Filho, que é o presidente da Conab e também que muito nos auxiliou para que esse mecanismo pudesse ser aprovado e hoje eu poder anunciar a vocês que as cestas básicas serão distribuídas para as comunidades quilombolas em Alagoas e isso será feita, a distribuição será concluída até o final do mês de agosto. Até o final de agosto essa distribuição estará concluída. O critério estabelecido foi dentro daquilo que nós recebemos como solicitação e as comunidades atendidas. Vou dizer agora a vocês quais são. Em Arapiraca, comunidade quilombola de Carrasco e Pau d'Arco, no Canapi, de Mundumbi e do sítio Alto de Negras, em Carneiro, o sítio Lagoa do Algodão, em Igreja Nova, o sítio Sapé, em Igreja Nova também, Palmeira dos Negros, em Jacaré dos Homens, Alto da Madeira, Povoado Porção, Povoado Baixa, Povoado Ribeiras. Todos em Jacaré dos Homens, em Pão de Açúcar, Chifre de Bode e Poço do Sal, em Poço das Trincheiras, Jorge, Alto do Tamanduá, Jacu e Mocó, em Palmeira dos Índios, o povoado Tabacaria, em Santana do Mundau, Filuz, Jussarinha, Mariana, isso em Santana do Mundau, em São José da Tapela, o povoado de Caboclo e Cacimba de Barro, em Taquarana, Mameluco, Lagoa do Cocho, Poços do Lunga, Passagem do Vigário, tudo isso em Taquarana, em Traipu, as comunidades de Belo Horizonte, Uruçu, Mombassa e Lagoa do Tabuleiro. Então, são 31 comunidades quilombolas que estarão recebendo suas cestas básicas. A meu pedido solicitado a ministra Damares, a quem mais uma vez agradeço, e também ao presidente Jair Bolsonaro, como também ao presidente da Conab Nacional, presidente da Fundação Palmares, e essas cestas básicas, como eu disse a vocês, estarão sendo concluída a distribuição até o final de agosto. Somente boas notícias. Prego batido, ponta virada.